Muito boa tarde gente, sou o cantor Gabriel Crepotti de Vaipurã, eu tenho 21 anos de idade e eu comecei na música com 4 anos de idade, após assistir um filme Dois Filhos de Francisco que conta a história da dupla Zezé de Camargo e Luciano, uma dupla muito querida aqui do Brasil e assim que eu assisti esse filme eu terminei e falei não, gostei de música e eu quero ser que nem esses caras Desde então eu fui sempre tendo contato com a música, fui tendo contato com o violão e cantava já gostava de cantar, tive a sorte de eu ter nascido já com o dom da música porque desde criança eu já conseguia cantar no pom todo mundo ficava elogiando e influenciando a gente a sempre continuar desde cá eu fui sempre buscando melhorar, buscando ter mais conhecimento com 9 anos então tive meu primeiro violão ali e entrei numa escola de música e comecei a ter os primeiros passos ali né, os primeiros acordes e fui aprendendo e fui gostando ali com 10 anos de idade, 12 anos eu já sabia o que muitos não sabem até pelo nível de idade que eu já estava mais avançado que muitos, pelo fato de eu treinar todo dia, o fato de eu praticar bastante chegava em casa, ia direto tocar violão, ficava a tarde inteira aí comecei a me apresentar nos eventos da escola, eu estudava na época no Santa Olga sempre tinha as festas juninas e eu sempre pedia ali né, pra participar e pra mim era a data mais especial do ano porque eu estava fazendo o que eu gostava era o momento que, como eu não podia tocar em bar, que eu era muito novinho, mas podia me apresentar no colégio ali foi indo no momento que eu fui ganhando conhecimento aos 14 anos de idade eu já comecei a me apresentar profissionalmente nos eventos da praça comecei a ligar para os bars né, mostrar o meu trabalho claro que tinha bastante restrições por eu ser de menor de idade sempre acompanhado de um mais velho, ali também eu conheci um rapaz que a gente formou uma banda junto, que foi a banda Contra Regras aqui de Vaipurã e ali eu tive meus primeiros conhecimentos da área realmente da música do lado realmente profissional, de palco grande consegui ali aprender sobre retorno, como que tem que fazer, como tem que se comportar no palco e ali a gente foi se apresentando em diversas cidades da região e em vários eventos, toda semana a gente estava em uma cidade diferente, em um evento diferente e ali eu vi que eu realmente gostava da coisa e aos 16 anos eu comecei a me apresentar também no sertanejo, não só no rock, mas no sertanejo também ali eu fui ganhando cada vez mais experiência e fui me apresentando nos bares, já estava conseguindo viajar para tocar em outros lugares, de outras cidades e desde então eu estou nessa caminhada trabalho profissionalmente com a música e desde então aí vem me apresentando nos lugares cada vez buscando mais conhecimento cada vez também buscando ser mais reconhecido com o que eu faço, com o que eu amo e esse ano de 2022 eu estou com bastante projeto, quero gravar uma música em estúdio profissional assim que eu gravar música eu já vou querer gravar clipe e buscar sempre investir aí também sobre a pandemia, como eu trabalho profissionalmente com a música e esse é o meu ganha-pão em 2019 veio a pandemia que chegou aqui em Vaiporã em 15 de março e dali eu fiquei mais de um ano parado sem poder tocar, sem poder fazer o que eu gosto então me afetou de uma forma ali que eu não sabia para onde caminhar mas agora está voltando e a gente está podendo estar buscando de novo esse reconhecimento e eu vou mandar uma música agora de autoria minha que é a música que eu vou gravar em 2022 e é mais ou menos assim as lembranças, os sorrisos, os abraços, hoje eu sei que nada foi em vão o teu cheiro me persegue, a sua voz, o pensamento e o coração fala pra eu não desistir, mas tá difícil aqui eu sei eu sei nessa época você tinha até vergonha de pegar a minha mão não conhecia o amor, achava que tudo entre nós era só ilusão ai que você se enganou, na verdade era amor mas o coração não vai aguentar por muito tempo e agora que você tá aqui é o meu momento de me revelar e dizer que numa boa esse teu sorriso eu não vou achar em outra pessoa as fotos e mensagens aqui do meu celular guardei pra te mostrar e você se recordar de me revelar e dizer que numa boa esse teu sorriso eu não vou achar em outra pessoa as fotos e mensagens aqui do meu celular guardei pra te mostrar e você se recordar E eu disse Nessa época você tinha até vergonha de pegar na minha mão Não conhecia o amor, achava que tudo entre nós era só ilusão Ai que você se enganou, na verdade era amor Mas o coração não vai aguentar por muito tempo E agora que você tá aqui é o meu momento De me revelar e dizer que numa boa Esse teu sorriso não vai achar outra pessoa As fotos e mensagens aqui do meu celular Guardei pra te mostrar e você se recordar De me revelar e dizer que numa boa Esse teu sorriso não vai achar outra pessoa Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Essa é uma outra composição minha que se chama Cobertor Eu vejo você em outros braços Mas não consigo te ver feliz Eu fecho os meus olhos e ouço uma voz que sempre me diz Corre atrás dela antes que seja tarde Você vai se arrepender Não fique esperando sentado fingindo que está tudo bem pra você O meu coração pede Meu coração pede que você volte Eu não sei o que fazer Sinto o seu sino no meu cobertor Já não dá pra esquecer Foi algo que eu fiz Foi algo que eu fiz que não te fez feliz Quanto eu quero saber Diz agora qual seria a sua última resposta Se eu disser Se eu dissesse que não vou mais correr atrás E o seu jeito de menina perfeita me encanta E me faz não desistir De te fazer sorrir O meu coração pede que você volte Eu não sei o que fazer Sinto o seu sino no meu cobertor Já não dá pra esquecer Foi algo que eu fiz que não te fez feliz Quanto eu quero saber Diz agora qual seria a sua última resposta Se eu dissesse que não vou mais correr atrás E o seu jeito de menina perfeita me encanta E me faz não desistir E te fazer sorrir E me faz não desistir E te fazer sorrir Em vergonha Você vai conversar Nós vamos rever Em vergonha Você vai ver